O jogo, aparência de Hugo Matheus, curtinha essa bola pra Matheus Barbosa, dá de primeira bola pra Bruno José. Sai da marcação de dois, abre o bolão pra Nery que passou, João Vitor, ele vai bater direto pro gol, bora desviar, é gol! Gole, 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 gole. Larçou! Tomundry! Tomundry! A cada nova jornada. Dereck, Dereck, Dereck onde é a camisa dele? Ele não perdoa, Dereck marca E faz explodir o brinco de ouro Na marca de 32, etapa primeira de jogo O José faz uma jogada linda pela direita Abre para Dereck, ele bate no meio da rua A bola desvia sutilmente do seu marcador Trai o goleiro Jorge Mi Bola safada, ela vai para o fundo do gol No lance plástico, um golaço no brinco Está empatado o jogo Dereck não perdoa, Dereck marca Para nenhum Gol horizontino também um O que vale é o detalhe, conta aí Vladimir Ufa, falávamos no concentração Sobre o jejum de gols do Dereck Sete partidas sem marcar Ainda não havia feito gols no segundo turno Aconteceu, lançamento do Bruno José Arriscou de longe, de fora da área E o Dereck contou com o desvio na defesa Que matou o goleiro Jorge Mi Nono gol do Dereck Nesta série B do Campeonato Brasileiro Tudo igual no brinco 1x1 Ainda não havia feito gols no segundo turno Ainda não havia feito gols no segundo turno